Fala galera, bem-vinda aí ao nosso canal, acaba de ser anunciado que Gatito Fernandes fica no Botafogo uma boa notícia aí né, que a gente sabe que essa diferença de 40% do salário do Gatito a gente ainda não tem informações, mas a gente vai trazer detalhes com mais calma mas o importante é informar para vocês que é oficial agora, Gatito renova o seu contrato com o Botafogo e fica por mais uma temporada até o final de 2022, eu espero que ele jogue né, espero que ele jogue tenha um contrato de produtividade, o Gatito para muitos é considerado ídolo né, também decepcionou nesse final de campeonato, com esse aumento salarial, o Jefferson por muito menos ficou, disputou a Série B com o Botafogo com uma proposta do futebol inglês, não estou querendo comparar, eu sei que cada um tem a sua importância mas é bom a gente relembrar, mas o importante é que o Gatito ficou melhor do que vir um goleiro que a gente não sabe se é um goleiro de Série A ou não, talvez, não sei se ele tinha tantas propostas mas a gente vai trazer pausadamente tudo que envolve esse noticiário e é importante trazer para vocês que o Gatito é sim o novo jogador do Botafogo porque ele já estava no final de contrato, então a gente já estava meio que se despedindo do Gatito eu fiquei chateado com ele, confesso, passa aqui a minha indignação para vocês mas eu espero que ele realmente honre a camisa do Botafogo nesse ano que ele vai ficar em 2022 beijo grande no coração de todos, se inscreva no canal, deixe seu like, participe quanto mais inscrito a gente tiver, mais a gente vai representar vocês um beijo e até o próximo vídeo